Música Agora Quando a gente gosta é claro o que a gente muda A fala que me ama só que é da boca e vai fora Você me ama ou não me chama dura Ei, ei, ei Onde está você agora? De novo Quando a gente gosta é claro o que a gente muda A fala que me ama só que é da boca e vai fora E você me ama ou não me chama dura E você me ama só que é da boca e vai fora